O cinema é poderoso, faz rir, faz chorar e pode causar muita indignação. Mas hoje é proibido proibir e o Watson está cheio de filmes polêmicos que causaram muito frisson ao serem lançados. O filme 2012 arrasou nas bilheterias, mostrando a destruição do planeta Terra, segundo o antigo calendário maia. Mas quem não gostou nadinha dessa história foi o governo da Coreia do Norte. Afinal, em 2012, o fundador do país, Kim Il-sung, completaria 100 anos. E a mídia local estava prevendo um tempo de alegrias para a nação e não de catástrofes cinematográficas. Não satisfeitos com isso, em 2014, a Coreia do Norte fez com que os Estados Unidos banissem de suas salas de cinema o filme A Entrevista. Estrelado por James Frankel e Seth Rogen, o filme de humor negro caçou a do atual líder do país asiático e não foi lançado nos cinemas norte-americanos por causa do medo de retaliações. Quanto ao E... Deixando as diferenças políticas de lado, grandes produções também encontram dificuldades quando são acusadas de desrespeitarem religiões. Em 2014, o longa Noé, estrelado por Russell Crowe, foi banido em alguns países de maioria muçulmana, como Indonésia e Catar. No Egito, o longa foi quase banido, mas teve seu lançamento garantido depois de uma decisão oficial. Ele começa. Anos antes, foi a vez da Igreja Católica boicotar o longa Anjos e Demônios, proibindo que as cenas da produção fossem filmadas nas igrejas de Roma e no Vaticano. Estrelado por Tom Hanks, o filme retrata uma mortal conspiração de membros de uma organização secreta, chamada Illuminati, durante a escolha do novo Papa. A sociedade secreta. Agora, muitos filmes que se tornaram clássicos do cinema também sofreram com a censura quando foram lançados. Isso não foi ruim. Os violentos, Laranja Mecânica e O Massacre da Serra Elétrica deixaram de ser exibidos em muitos países. E até o inofensivo ET, o extraterrestre, teve problemas com a censura. A gente explica. Meninos e meninas da Finlândia, da Noruega e da Suécia foram proibidos de assistir ao monstrinho alienígena nas salas de cinema sob alegações de que o longa retratava os adultos como inimigos das crianças e poderia prejudicar a educação nesses países. Ele voltou. Então tá. E aí, curtiu ficar por dentro da sétima arte sem censura? Baixadores polêmicos e curiosidades proibidas você encontra aqui no What's On? Você não tem que ir. Tchau, tchau